E aí, galera! Beleza? Eu sou o Marcos Folador e hoje trago mais um vídeo de Final Fantasy 2, mais um episódio dessa série aqui no canal. Bora lá! Se você tá gostando dessa série, já deixa seu like e vamo que vamo pra aventura! A gente tem que procurar um rubi ao norte daqui pra poder salvar a rosa! Moleque! Ah, moleque! Vamo ver se ela é forte pra... pra terminar. Vou usar magia com a... Grid! Vou até anotar esse nome! Vou usar de thumbnail depois. Vou usar uma imagem dela, se eu achar. Magia branca, magia negra... Eu não tenho nada de magia negra! Invocação! Chocobo! Ah! Toma! Caraca! Quarenta pila! Quarenta de experiência! Se seu avançou um nível! Level 1! Nossa! Nossa! Ele invocou um Chocobo ali! Demoliu com o moleque! Quatro arena altos! Vou fazer o quê? Vou ter que invocar! Ai! Não tenho... mais MP! Não tenho nada de energia branca pra usar! Vamos! Vamos! Vamos pra lutar! Ah! Ela morreu! Haha! Ah! Que legal! Vamos matar dois aqui! Vamos matar dois aqui e já vou reviver ela! Errou! 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 Tá! Cura, remédio, vida! Ela é bem fraquinha, né? Ai! Não! 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 Ah, essa é o infeliz! Como então? Oitenta pila! Trezentos e vinte de experiência! Droga! Deixa eu usar aqui uma vida nela! Cara! De uma tenda! Ya! Muita... HP MP recuperados! Vamos dar aquela salvada! Cara, ela é muito fracota! Quiz 취? Ai... não tem nada... Justiça pra cá... Justiça pra cá... Ih, fui pego de surpresa! Errou! Errou! Vou usar uma magia com ela. Vamos invocar o Chocobo, né? Errou! Ela já está fraquinha. Vamos colocar o Chocobo aqui para matar de uma vez. Vamos dar uma cura 1 nela. Toma! Ela é muito forte na magia, mas é fraquinha. 65 de dinheiro. 120 de experiência. Ridge avançou o nível. Aleluia! Aprendeu o Gelo 1. Beleza, aprendemos uma magia. Avançou mais um nível. Aprendeu o Curão 1. Avançou mais um nível. Então ela está no nível 3. Muito bom! Teria que usar mais uma tenda. Saco! Agora que ela subiu um pouco o MP e o HP dela. Beleza! Vamos ver com essa magia. Branca! Curão 1. Preta, consome... 5. Vida negra. E para cá? Ah, é para cá! Tem um velho lá, vamo ver. Vamos chamar. Vamos usar gelo. Ah, vamos usar gelo. Vamos chamar. Vamos usar gelo. Toma! Vai! Vai! Vamos usar cura nela mesmo. Vai! 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 Vamos usar cura nela mesmo. Vai! 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 Vamos usar mais um gelo. Ai! Recebeu 130 de dinheiro. 230 de experiência. Ridge avançou mais um nível. Opa! Prendeu visão. Olha! Olha só que é isso. Peguei um remédio. Acho que deve curar. Contra a cegueira. Tem um item que recupera MP. Tem um item que recupera MP. só tenda. Opa! Tenda! Ótimo! Olá! Como? Você impunha a espada negra? Ajuda-me! Suplico! Um bardo idiota convenceu minha filha a fugir para Dancian. E... Sinto mal na direção de Dancian. Você deve ser... O Mago Telar! Sou Telar! Vou a Dancian para encontrar minha filha Fujona. Mas um enorme monstro bloqueia o caminho. E a magia não é forte o suficiente para derrotá-lo. Sua espada negra pode ser útil. E... Esta menina é uma invocadora? Ela tem muito talento, eu sinto. Também estamos a caminho de Dancian. Que ótimo! Vamos trabalhar juntos para chegar lá. Vamos indo! Sábio Telar uniu-se! Sábio Telar uniu-se! Ok... Telar sábio! Level 21! Ele é poderoso! Ele tem magias! Branca cura 2! Magia negra tem fogo 1! No germão raio 1! Parar! E psique! Tudo aí é bom! Beleza! Mais um baú! 120 de dinheiro! Olha! Tem um baú ali! Eu quero! Sou benucioso! Vamos olhar da pintura na água! Vou por aqui! Batalha na água! Três lanças! Três lanças! Fogo! Ai, não tenho MP com ela! Toma! Mano, morreu! Acho que tem que usar raio! O que é isso? Dio ahh... Areol! E o elim na pagar a pressão! Spyro a Esquerda por toda a capilla! Porque você quer comprar o seguimento de barra! Ah, quero ver! Try! Mas a magia... Se tiver MP... Curão... Show! Só fiquei sem MP! Ou seja, é inútil atualmente... ANEL FERRA! É que serve pra alguma coisa? Biela... Ela já tem... Niveleaco... ANEL FERRA! Beleza! Dá uma subida ainda... Nos status! Fui pego de surpresa! Ai! Ui! Vamos voltar com o Cecil! Dá uma cura aqui nessa coisinha inútil! Nossa, ele é muito poderoso! Vamos ver até quando ele fica no meu grupo! Morre! Dá um raio! Adeus! Eles estão fora d'água! Agora tu vai! 105 de dinheiro! 120 de experiência! Vamos pegar uma cura! Vamos pegar uma cura! E eu quero pegar esses bãos! E eu quero pegar esses bãos! Cura que não é! Vai batalhar! Vamos pegar uma cura! Vamos pegar uma cura! Vamos pegar uma cura negra! Raio! Não dá raio nessa coisinha! Se pesou! Raio! Errou! Acertou! Vai, mano! Que saco ela também não tem MP aí mano! Teste da caixinha imbalne! Muito inútil... toque 2 de tempos irá! Não dá raio que... Cadê o Ruxo? Ai... Tchau. Nossa, que legal! 170 pilas, 186 de experiência! Ridge avançou mais um nível! Agora ele está no nível 6 já! Vamos usar mais uma cura pro Gaião? Ou vamos economizar MP? Vamos economizar, né? Beleza! Eu quero ir pra cá, né? Tem um caminho por aqui? Não, não tem! Vamos pra cá também! Não! Sobe a cachoeira! Sobe! Entra! Olha! Um lugar secreto! Elitir! Cura 2! Mil de dinheiro! Nossa! Que achado! Muito bom! Ah! Deixa eu ver uma coisa aqui! Aqui vai pra direita? Ah, achei que ia! Tá, como é que eu pego aqueles baús ali? Uh! Sapão! Sapão! Vamos lutar! Vamo de Raio 1! Podia preencher tudo, né! Quando sobe o nível de nível. Toma! 75 pila, 90 experiência! Não passa por aqui... Tá, eu vou ter que voltar aqui pra ficar firme... Ai... Raio, né? Fora da água eles devem ser mais... Não, não soltamos. Tem contato com a água que eles levam mais dano. Vou me dar um raio na cabeça. Errou! Toma! Ah, ela é muito fraquinha! 105 pila, 120 de experiência! Ridge avançou mais nível! Aprendeu? Prend! Ah! Quis! Fasquei! Vamos ver pelo menos que magia que é, branca ou negra. Não é? Já é branca. Ai! Fasquei! 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 Ai! Toma! Fasquei! 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 Tome magia... De raio! Uuuu! Uuuu! 75 pila, 120 experiência! Por aqui? Ó... Tá, eu vim por aqui, né? Queria saber por que esse baús lá. Vai se batalhar. Vamos bater primeiro, bom. Ah, não vai fazer nada, né, na verdade. Errou ainda! Uuuu! 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 Homem Raio! Uuuu! 75 de pila, 120 de experiência! Vamos subindo... Aqui dá pra cair na água, é o único! Sem tirar... Não cai nada! Não tá abaixo de nada! Aqui nós temos um baú! Cura um! Ótimo! Uma curada nela! Vai botar com 80! Olha ele cheiro! Chega! PMP! Vamos usar no velhinho! Vamos usar no velhinho! Pater primeiro! Pater primeiro! Tampal! Vai, curtinho! Tampal! Critical! Ótimo, acabou o MP dele, hein! Tá na hora de dar um elixir! Tampal! 105 de度! Tampal! Tem raro! Tem raro! Tem raro! Acho que até que eu vou fazer isso agora. Vixe Nutella! Show de bola! Membro muito importante da equipe. Ah, por aqui. E agora, para baixo ou para a esquerda? Ah, dúvida cruel. Tentei. Aê! 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 Nossa senhora! Uhul! Foi! Agora foi! 170 pilas! 186 de experiência! Reed avançou mais um nível! Aprendeu o sono! Cecile avançou o nível! Oba! I bet you! Cecile avançou o nível 14 e o region avançou o nível 8! Tô chegando no verinho que tá no nível 20! Ai gente! Vou ter que usar a mesma folha nela! Parabéns o tempo! Atalha! Vou matar 3 da palma! Pula 3 da palma! Pronto! Essekaty! Vai! Vai! III da palma! Vara! Veja! Deixa o like aí... Por favor... Vou pegar um baú ali em cima. Mato dos zumbis! Eu entendi... Você sente fantasy? Eu acho que dá magia de fogo nele. Acho que é bem. Tchau. Tchau. Que misericordia. Que misericordia. Que misericordia. Que misericordia. Meu deus, como ela erra. Fogo! Nossa, esse defeitinho aí de loot. Imagina, na época deve ter sido uma loucura para a galera. Ai, vamos dar um fogo aqui então. Fogo! Recebeu 140 pila, 160 de experiência. Tá, eu vou ali para pegar aquele baú. Que misericordia. Éter. Éter. Éter é bom, hein? É... Recupera a MP. Recupero dela? Eu não ser tão inútil na batalha, né? Vamos lá, esperando me arrepender. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ela consegue matar um. Vamos lá. Nossa, ele tira 325. Ela vai tirar... 25. 299! Que sim que ela é forte na magia. 105. 120 de experiência. Ótimo. Vamos seguindo. Vamos dormir aqui. Aqui um campo especial irá nos proteger de monstros. Podemos usar a tenda ou a cabana e até salvar. Descansemos na minha tenda e nos preparemos para a próxima batalha. Caiu no sono. Ela deve estar muito cansada. Você mencionou que ela é... Uma invocadora de névoa. Parece muito talentosa como usuária de magia. Com treinamento formal será capaz de lidar com outras magias. Não apenas de invocação. Que doçura. Lembra-me a infância de Ana. Ana é sua... Filha única. Ela fugiu para Dancian com um bardo. Porque eu não consenti o matrimônio deles. Por que você quer ir a Dancian? Uma amiga sofre de uma terrível febre em Kaipô. Então deve estar em busca do rubi da areia. Qual é o monstro desta caverna? É um monstro horripilante com oito gigantescos tentáculos. Precisamos matá-lo para salvar sua amiga. E Ana. Ok. Vamos lá. HP e MP recuperados. Ótimo. Vamos salvar. Seguem mais um pouquinho galera. É um item? Seguem mais um pouquinho galera. Ela? Não! E nele? É um cajado, né? Nossa! Vamos pegar os peixinhos! Estamos bons já! Quatrocentos e cinco de dano! 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 Centro e vinte de experiência! Uh! Por aqui mesmo? Quatrocentos e cinco de dano! É o único caminho! Centro e cinco de dano! Quatrocentos e cinco de dano! Nossa senhora! Ai, Tracote! Tracotinha é fraca! 170 GP! 186 de experiência! Ridge avançou 1 nível! Bom! É média! Agora ela está então no nível 9! Vamos lá, solta as energias! Toma! Sete! Valeu! Valeu! Faleça com chamar! 170 pila! 186 de experiência! Terceiro! Vamos lá! Ai, para onde eu vou? Temos uma U, né? Contra os 200 reais! Ô, louco! Tem uma galera aí! Morra! Não, não morra! Podia dar sono, né? Ah, mas não é em todos! Vamos lá! Vamos lá! Cadê o U! Cadê o U! o U! Ele tem um parar, mas também é só em um! Estranho! Estranho! Nossa, velho! Acabou com a concha! Ai! Não! Adeus! Não! Adeus ainda! Errou! Estranho! Caraca, velho! Detonou a sardinha! 306 de experiência! Curão! Ah, eu vou lá! Estranho! 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 Para onde eu vou? Estranho! Está aqui! Tem uma saída! Ah! Tem um passagem secreto! Ah! Ui! Vocês vão se arrepender! Toma! O que mais temos? Mais passagens ali! Tem uma, ó! Vou chegar naquele baú ali! Como é que eu faço? Você tá enxergando o caminho nesse preto! Ai, que susto que dá essas batalhas! Luta! Traiu um! Traiu um! Errou! Errou! Vamos lá! Errou! Errou! E... Um, dois, dois... Um, dois, dois... 290 Pila Ridja, mais um nível Aprendeu o Veneno Ótimo Couro É um equipamento Uma roupa Não é pra ele É pra Ridja Mas eu tenho um Ele também tem Ok Aliás pelas batalhas Zumbis Gelo Vamos ver se um gelo funciona Tá aqui O fogo é mais evidente E agora Acabou a MP dela Vamos invocar um Chocobo Não Também não Só bater Agora Toma Toma Um golpe Dano físico Do zumbi É muito forte É muito forte Onde Onde estou Acabou Achou E aí 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 Todos os Final Fantasy que eu puder no canal. Tem alguns que eu não consegui muito bem no Final Fantasy VIII. Oh! Fugiu! No Final Fantasy VIII eu não consegui progredir muito no meu game. Oh! Fugiu! 153 de experiência. Vamos pra cá? Acabou. Étero. Mais um éter. Isso é bom. Isso é bem útil. Troxefão. Olha um jacaré, louco. Acabou 10. Jacaré. Já dá uns, não é? Legal. Caraca! 58! Ah, não conseguiu dar cura. Ah, ela é tão inútil. Vamos dar uma vida pra ela. Ela é inútil sem magia, né? É, dorme um pouquinho. Vai, bebê. Errou! Errou! Aí! Eita! Queira! O jacaré! Então, vamos lá. O jacaré... Dorme logo. Meu Deus. O jacaré... Dorme logo! Eu estou em segurança de experiência! Seu avançou no nível. Ela está dormindo aí. Ela também. Ela está dormindo. Pode ser isso, né cara? Muitas batalhas. RPG, né? Tradicional. É isso. Muita paciência. Ou uma. Um cagão fugiu já. Outra fugiu também. Era eu com medo, né? Não valora a vida. Errou. Estratégia o tempo todo. 130. 230 de experiência. Mas esse velho não sobe em nível, cara? Um cagão, é muito bom. Deixa eu ver se tem status dele aqui. Quatro mil seiscentos quarenta e um pontos. Nossa, se tem alguma ideia aqui pra ele, falta... Oh, falta bastante tudo. Ahn... Pegar baú antes. Luta! Luta! Parem de vem bater! Vai! A concha é fraquinha. Errou a conchinha! Aquela coisa lá também é fraca. Besouro. Não parece em nada com besouro, parece uma raiz. Fugiu! Fugiu! Errou! Fugiu! Toma! Passou pra você, coitado. 230 de experiência. Eu tenho que recuperar... Aqui pra ele. Vamos curar... Não, magia? A gente cura nele mesmo. Cura dois. Onde... Acho que veio remédio. Será que eu já revivo essa... Onde? O ataque é bom? Subiu bastante o poder de ataque dele. C7 para mim. Atacada por outra asca. Melhor o ataque dele agora. Não vai dar meus filhos. Estão errando tudo! Ai, ele errou! Não acreditam! O véio acertou isso não, rapá! Errou! Errou! Como é fraco? 56! Errou! 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 Está desviando de todos os ataques. E eles também. Uma! Ei, quem vai ser o primeiro a fugir? Ah, você! Você também vai! Segue! Fabe, né? Errou! Um! 68! Recebeu 130 pila! 230 de experiência! Ninguém subiu de nível! Agora sim! Ai! Ai, eu não vi o que que aconteceu! O que que ele falou! Ah, droga! Ele devia voltar e acampar! Vai recuperar as energias e salvar? Vai acampar, recuperar as energias e salvar? Eu avancei sem querer, eu ia entrar no menu... E cortei toda a fala! Vamos ver! É um milagre! Não tem nenhuma batalha no caminho! Não tem nenhuma batalha no caminho! Não tem nenhuma batalha no caminho! É uma melodia, hein? É, não foi alguma coisa assim que eu ia falar. Vou falar no santuário e... Tá longuinho esse episódio, galera, mas é que eu quero passar dessa caverna nesse episódio mesmo. Tá bom, pode divertir... 130, 230 de experiência. Cheguei em cura 1. Vamos ver para a gente chegar logo. Por aqui mesmo, pela água. A gente deixou uns baús para trás, né? Tchau. 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 Tchau